E aí, família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, obrigado por você estar aqui, pela sua companhia e parceria. Acabou agora lá em Londres a partida entre Colômbia e Espanha. Rames Rodrigues, você sabe, joga pela seleção da Colômbia, entrou no segundo tempo. E mais para o finalzinho do vídeo eu vou falar como é que foi a atuação dele, que eu acompanhei, principalmente o segundo tempo da Colômbia, eu vou falar para você como é que foi a situação, a atuação dele. E eu já posso adiantar para você que eu fiquei pistola, porque não é possível que esse cara não tenha espaço no time do Carpini, não é possível, desculpa, não é possível. Só eu acho que esse cara poderia ter ajudado muito mais o São Paulo no Campeonato Paulista. Vamos falar com calma. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, vamos fazer o jogo da seleção amanhã aqui, uma live, sei lá, um vídeo depois do jogo, vamos fazer? Porque eu vou assistir, vou estar de bobeira mesmo, São Paulo está sem notícia, né, porque foi eliminado no Campeonato Paulista, tem algumas notícias, mas nada muito relevante. Vamos assistir o jogo do Brasil amanhã para a gente assistir o Rafael, que tem grandes chances de jogar, e para ver se o Pablo Maia joga, vamos acompanhar. Talvez eu até faça uma live aqui, que a gente fez em outros jogos aí, que a gente fez de outros times. Vamos fazer? Amanhã eu vou estar aqui, 4 da tarde, se é meu convidado, tá? Lembrando que também estão lá no Spotify, tá? Barolo Vídeos, todos os dias o vídeo, dia seguinte, o vídeo que eu postei hoje está lá no Spotify amanhã, se você quiser, não tiver tempo de ver o vídeo aqui, tá bom? Então, ó, espero vocês amanhã, vamos fazer o jogo da seleção, porque é legal, vou assistir o jogo mesmo, assisto aqui, a gente assiste junto, você é meu convidado. Depois a gente faz a análise do jogo, é como se fosse o jogo do São Paulo, mas principalmente vendo o Rafael e o Pablo Maia, né? Somos patrocinados pela KTO, onde a diversão acontece, você clica no primeiro comentário fixado e você já começa a curtir os bônus, as promoções da KTO, você usa o cupom BAROLO, automaticamente clicando nesse link abaixo, fazendo seu cadastro. E aí você já tem 20% de bônus, já tem freebet, já tem um monte de coisa legal, então a KTO está aqui com a gente, uma grande parceira, eu já estava falando com os amigos da KTO lá, a gente falando sobre outros parceiros, o desenvolvimento deles com as parcerias da mídia alternativa, é legal pra caramba, então se você puder prestigiar não só a KTO, mas principalmente o link do BAROLO aqui, do tiozinho, por favor, você ajuda bastante, não só o crescimento da mídia alternativa, mas também ajuda no crescimento das empresas que confiam na gente, tá bom? Vamos lá, ó, a Libertadores, a Comebol anunciou que a Hyundai, a nova patrocinadora das cinco versões da Libertadores, aí você vai me perguntar, esse BAROLO está ficando louco, que cinco versões? Tem a versão principal, tem as versões sub-20, futebol de praia e futebol de salão, sendo que o futebol de salão tem o feminino e o masculino, a Hyundai vai estar presente na comunicação visual da Libertadores até 2026, e eu, como não poderia deixar de ser, já comprei a bola da Libertadores, porque você sabe que eu tenho um probleminha na cabeça, já comprei a bola da Libertadores, agora ela vai ficar aqui comigo, espero que dê sorte, porque não tem dado muita sorte, mas tá aqui, a bola da Libertadores, nos Jogos da Libertadores assistiremos, espero que seja a bola da sorte, tá? Ó, se você pensa que é Flamengo, Palmeiras ou Corinthians que tem o maior público de 2024, a média de público, você está enganado, meu amigo, minha amiga, a maior média de público de 2024 é a torcida do São Paulo que fez, 46.896 pagantes por média, média por jogo, seis clubes que disputam a Série A ficaram fora do ranking dos top 20, tem um time da Série B na lista, e além de um time que nem divisão tem, que tá na lista como um dos times que mais levou torcida pro estádio, ó, pra você ter uma ideia, nos sete jogos como mandante que o São Paulo teve esse ano, levou 328.271 pessoas pra assistir jogos em casa do São Paulo. Entre os times da Série B, o Santos tá em 15º, média de 17.000 e pouquinho, inclusive, essa média subiu porque o maior público do Santos foi justamente jogando em casa, na nossa casa, né, contra o São Bernardo, que mais de 50 mil pessoas assistiram aquele 2x1 contra o São Bernardo. O Santa Cruz e o Nova Iguaçu também aparecem no ranking. O Santa Cruz, a torcida do Santa Cruz é absurdo, né, tá na 14ª posição, média de 17.770. O Nova Iguaçu aparece nessa lista porque vendeu jogos, né, jogou contra o Flamengo, jogou contra o Vasco, então não dá pra considerar muito. O São Paulo tá, dos times, o São Paulo é o primeiro, o Flamengo é em segundo, o Corinthians é o terceiro. Além do Santos, outro time de São Paulo que aparece na lista é o Palmeiras, que é o 12º em arrecadação, em média de público pagante. Então, ou seja, a torcida do São Paulo, mais uma vez, né, carregando o clube nas costas. Olha só, o Galopo tomou uma decisão importante na carreira, ele fechou com uma agência que cuida da carreira dele, que tem uma ótima entrada, sabe aonde? Na Itália. Porque, segundo as informações que surgiram hoje, o Galopo investiu, tá trabalhando com esse pessoal porque ele quer, se ele não for aproveitado, mais aproveitado pelo Carpino, ele vai buscar o mercado italiano. Por que o mercado italiano? Porque ele tem cidadania italiana, então o que facilita muito. A intenção dele é ficar no São Paulo, né, ele tem essa vontade de ficar no São Paulo, mas é isso, gente. Se não tiver espaço, o cara vai jogar, o cara vai buscar onde ele possa jogar. Ele não entra em campo desde o dia 14 de fevereiro, ou seja, já faz mais de um mês. Foi utilizado em várias posições, tava jogando até do lado direito, mas nunca na posição original dele, que é um camisa 8, que pisa na área, que finaliza. Só pra você saber, o Galopo ficou quase um ano parado, mesmo assim, ele tem 40 jogos e 10 gols marcados, que tá longe de ser uma média ruim, né, e era artilheiro do time no Campeonato Paulista antes de se lesionar, jogando fora de posição. E aí, falando em reforços, surgiu, ontem eu gravei vídeo que tava fraco de notícias, essas notícias foram surgindo no decorrer de ontem pra hoje, o São Paulo estaria interessado em alguns jogadores da portuguesa, inclusive um jogador chamado Maceió, o presidente da Lusa, o Carlos Castanheira, Antônio Carlos Castanheira, disse que é possível o São Paulo fazer um acordo. Esse acordo poderia até ser uma troca entre jogadores, né, do São Paulo e da portuguesa, o São Paulo até cederia pra portuguesa jogadores que tão no elenco profissional sem muitas oportunidades. Não foram discutidos os nomes desse pacote, suposto pacote, não foram discutidos os nomes. Mas o presidente da portuguesa garantiu que existe esse contato, essa negociação, essa conversa. A gente pode até ter novidade amanhã, no domingo, no segunda-feira, na semana que vem. Esse Maceió... Ah, só pra você lembrar, o técnico da portuguesa é o pintado, que tem um fluxo enorme, um relacionamento enorme no São Paulo, tá sempre por lá, é um cara muito querido pelo pessoal do São Paulo. Então, pode ter facilitado essa ponte aí entre São Paulo e portuguesa. Lembrando que o Maceió tem 20 anos e veio do São Caetano. O Maceió, ele fez o gol da portuguesa contra o Mirasol, que garantiu a Lusa na primeira divisão do Campeonato Paulista, e ainda uma vaga na Série D de 2025. Sabe o salário dele? R$ 2.000,00 por mês. Agora, o que eu tô fazendo, se bem que na última vez não deu certo você trazer um jogador que fez gol importante, né? Mas, sabe o que eu fico pensando? Até tava conversando com os membros do canal hoje. Se você precisa investir dinheiro num jogador de 20 anos, que veio do São Caetano, pra que investir dinheiro em Cotia, então? Você não concorda comigo? Será que na base, lá em Cotia, não tem um jogador com essa idade de 18, 19, que você possa pegar e não precise buscar na portuguesa um jogador? Pode ser talentoso, deve ser um menino talentoso, com certeza é um jogador talentoso. Mas aí, aquela pergunta que eu sempre me faço, muita gente discorda de mim, que eu acho que pelo investimento que é feito em Cotia, deveria pra mim, revelar muito mais jogador. Ah, mas revelou o Casimiro, eu acho que deveria revelar muito mais, não só pra vender e tirar o time do buraco, mas pra ganho esportivo, pros jogadores serem campeões no São Paulo, que pra mim é o que interessa, né? Claro que vender é importante, a gente sabe que a gente é mercado que manda jogador pra fora do país, mas eu queria que eles deixassem um legado esportivo maior. Falando em jogador que veio da base, o Wellington, a negociação tá complicadíssima, eu já tô apostando que o Wellington não fica. Inclusive, surgiu uma informação que seis clubes estariam interessados nele, inclusive Botafogo Internacional, lembrando que ele pode assinar um pré-contrato já no meio do ano. Se eu fosse o Carpini, eu já treinava esse período aí, que o São Paulo tá treinando sem jogar, o Moreira na lateral esquerda, já põe o Moreira na lateral esquerda, eu acho que ele vai resolver muito mais o problema do que o Wellington fazendo doce. E aí, falando dos amistosos, amanhã tem seleção brasileira com Rafael e Pablo Maia, o Arboleda e o Ferraresi jogaram nos amistosos que nos Estados Unidos, os dois jogaram 90 minutos. O Arboleda participou da vitória do Equador por 2x0 em cima da Guatemala e foi eleito o jogador mais seguro da partida. O Ferraresi jogou na derrota da Venezuela pra Itália 2x1, lá na Flórida, eu assisti esse jogo. Antes de falar, o Ferraresi foi razoável, aliás, um show de horror das duas defesas esse jogo aí. Deixa eu só dar um recadinho da Golcase pra você rapidinho, ó. Antes da gente falar do Ramis Rodrigues, da atuação do Ramis Rodrigues, Golcase tá no primeiro link da descrição, você clica, usa o cupom GOLBAROLO, tem um monte de produto legal. Olha essas capinhas aí, eu não vou mentir pra você não, eu tenho todas essas capinhas aí, eles me mandaram todas essas capinhas. Eu tenho mais de 15, quase 20 capinhas, cada dois dias eu troco uma. Mas não tem só capinha não, tem capinha, tem bolsa, tem garrafa, aquelas garrafas térmicas que são sensacionais. Então, prestigie a Golcase e você vai se dar muito bem, viu? Usando o cupom GOLBAROLO, você tem um monte de benefício, não paga a frete e os cambau e ainda curte produtos de qualidade da Golcase. Você, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Olha só, hoje eu tava aqui, eu sabia que, eu tô acompanhando mais ou menos os jogos que eu tô vendo aqui das seleções e eu sabia que o jogo da Colômbia era 5h30 da tarde. Aí, sentei aqui, tô aqui trabalhando e tal, aí eu tô falando com o pessoal dos membros lá do canal e outros amigos aqui no WhatsApp. É, Barolo, Rames Rodrigues reserva contra a Espanha. Aí eu falei, bom, então você não é reserva, né? Não tá em condição mesmo de jogar, tá podre, tá morto, tá. Beleza, assisti o primeiro tempo, um jogo horroroso, Colômbia e Espanha, lá em Londres, jogo horrível. No segundo tempo entrou Rames Rodrigues e o Rios, aquele que é do Palmeiras. Vocês viram o jogo? Vocês conseguiram ver o jogo? O Rames Rodrigues simplesmente mudou o jogo, ele mudou o jogo. Ele aumentou a posse de bola da Colômbia, ele não errou um passe, não errou um passe. Ele quase fez um golaço de fora da área, ele perdeu um gol, que eu acho que ele perdeu um gol na marca do pênalti que ele chutou por cima e no golaço da Colômbia, ele deu um lançamento pro Dias, que impressionante, depois você assiste, não vou ficar falando, parece que eu tô... Assiste o lançamento que ele deu pro Dias. A Colômbia venceu a Espanha por 1x0. Então eu fico me perguntando o seguinte, por que eu fiquei pistola? Pra jogar na Colômbia, que é a terceira colocada das eliminatórias, tá invicta a 17 jogos, ganhou da Alemanha, do Brasil e da Espanha, ele serve. Aliás, ele entrou com a faixa de capitão no segundo tempo. Pra jogar nessa seleção, ele serve. Pra jogar no time do Carpini, eliminado do campeonato paulista, ele não serve. Engraçado, né? Isso que eu queria entender. E ainda tem gente querendo colocar culpa nele em tudo, né? A culpa do São Paulo ser eliminado é ele, porque ele não bateu o pênalti, porque o escambal. Então eu só queria entender, juro por Deus que eu queria entender. Eu falei pra vocês aqui, eu sempre acreditei que, e continuo acreditando, que ele poderia ter ajudado muito mais o São Paulo no campeonato paulista. Então hoje, contra a Espanha, ele não entrou faltando 10 minutos. Ele entrou no segundo tempo inteiro. Ele mudou o jogo, ele mudou a cara do jogo. Aí na transmissão, os caras da ESPN, é, o torcedor do São Paulo, por que que será que ele não joga assim no São Paulo, né? Porque ele não joga no São Paulo, amiguinhos da ESPN. Ele não joga no São Paulo. Ele não joga nem esse, nem um futebol pior que esse, porque ele não joga no São Paulo. Eu só queria entender, juro que eu queria só entender. Que alguém falasse pra mim, uma bola lá na Colômbia é diferente, é o Val, a grama não é grama, é tapete. Eu queria entender, porque na seleção da Colômbia, o cara, e não é hoje que ele foi destaque, gente, vocês estão acompanhando. Ele é o destaque em todo jogo da Colômbia. E assim, aí, ah, tem que montar um esquema pro James Rodrigo jogar. É, sabe por quê? Quando você monta um esquema pra ele faz, todo mundo jogar. O Dias, que pra mim é um dos maiores atacantes do mundo, tava morto no primeiro tempo. Com a entrada do Rames, o cara brilhou, porque o cara recebe bola, recebe lançamento, recebe passe. O Rames participa do jogo e não teve intensidade, deu 300 carrinhos, marcou lateral, correu atrás de volante, não teve nada disso. O Rames Rodrigues usou a característica dele, que é talento com a bola no pé. Mas no São Paulo do Carpini ele não serve, gente. Isso que eu não consigo entender. Deixa a sua opinião aí, tá bom? Eu vou, quero saber muito a sua opinião. E aí, se você achar legal comentar, se você quer acompanhar o jogo da seleção amanhã, eu só vou acompanhar por causa do Rafael e do Pablo Maia. Tomara que ele jogue. A gente se encontra amanhã, então, tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima noite de sexta-feira, devagar aí nas Cangibrina. No momento, Maguinho, um abraço pro Alexson de Brusque, Santa Catarina, pro Adriano Machado, que assiste a gente de Boston, lá nos Estados Unidos, e pra Alexandro, Helene e pra Ana. Eles são da CPTM, lá de Itaquera, em São Paulo. Espero vocês amanhã, então, 4 da tarde. Vamos ver, seleção brasileira. Aí a gente assiste relaxado, né? Não fica tão pistola assim. Fiquem com Deus, tá bom? Um forte abraço, mais uma vez, brigadíssimo pela sua companhia. Aqui o Nevaes São Paulo aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.